Você que tá pensando em vir morar aqui nos Estados Unidos, você precisa entender o sistema tributário. Que tipo de impostos que você vai ter que pagar? Como é que funciona tudo isso? E no vídeo de hoje eu vou te explicar tintim por tintim. Então vem comigo logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Tristorlando. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e hoje eu tô aqui pro nosso nono vídeo da série Passo a Passo da Imigração. Falando tudo o que você precisa saber pra tornar o seu sonho americano uma realidade. E mais uma vez eu tô aqui junto com o Léo da Leão Group, que é o meu parceiro aí dessa série, pra gente conseguir esclarecer tudo pra vocês. Vou pedir pra você já ir deixando o seu like, que eu tenho certeza que você gostou dessa série, que ela tá ajudando, tá abrindo aí a sua mente sobre essa vida aqui nos Estados Unidos. Então se inscreve também no canal pra não perder nada, que a gente tá planejando várias coisas legais aí pra esse ano de 2022. E Léo, vamos começar. Qual é a importância dessa questão tributária pra quem vem morar aqui nos Estados Unidos? Como é que isso funciona? Gabi, primeiramente é um prazer estar aqui de novo nesse novo vídeo, essa série que tá ajudando tanta gente, né? A gente tem recebido aí um retorno muito legal em relação aos assuntos que a gente tem tratado aqui. E na questão específica dos impostos, da tributação, como em qualquer país do mundo, né? Você precisa sim, se você quer requerer algum benefício imigratório aqui, você quer requerer algum outro benefício da sociedade aqui, é o princípio básico de qualquer sociedade, né Gabi? Você, se você quer usufruir de benefício, você precisa ser um contribuinte. Então, o primeiro momento que você pisa aqui nos Estados Unidos, você precisa sim se informar. Se você é um residente fiscal, qual o seu tipo de visto, se você precisa declarar imposto aqui nos Estados Unidos, como você precisa declarar, tá? Eu, desde já, isso aí, a gente vai chegar nesse ponto, eu sempre aconselho que você procure para esse assunto específico da tributação um contador, né, certificado aqui nos Estados Unidos, e a gente faz esse papel aqui dentro da Leon Group também, bota nossos clientes em contato com o contador para que seja tratado esse assunto de uma forma mais específica, mais especializada, tá? Mas, falando de uma forma geral, a tributação, ela é muito importante, ela vai ser um embasamento, inclusive, de alguns requisitos do seu pleito imigratório, se você está pedindo uma residência aqui, por exemplo, ela vai ser um embasamento de você, por exemplo, recorrer a um benefício de plano de subsídio para o seu plano de saúde, tá? Porque, normalmente, esses benefícios, eles são analisados de acordo com a renda do aplicante. Então, se você quer financiar uma casa, por exemplo, aqui, o documento que você vai ter que mostrar e comprovar a sua renda é a sua declaração de imposto de renda, então você vê o quanto você está em dia com as suas obrigações tributárias, em dia com as suas declarações de renda, vão ser muito importantes para você ter acesso a tudo que a sociedade americana pode te proporcionar. É exatamente isso que o Léo acabou de falar para vocês, para você conseguir aproveitar tudo de melhor que os Estados Unidos tem para oferecer, a gente tem que estar fazendo tudo certinho, e a questão tributária não tem jeito, a gente tem que estar em dia, realmente faz parte do dia a dia de qualquer lugar do mundo que você for viver, e como o Léo acabou de falar, é interessante a gente procurar alguém especializado na área, né? Alguém que possa falar sobre isso, que tenha mais propriedade ainda, e a gente vai, nesse vídeo, agorinha, bater um papo com o contador, que vocês recomendam, né, Léo? Que é da confiança de vocês e que vai poder tirar todas as dúvidas. Exato, Gabi, eu tomei essa liberdade de conversar com o Emerson, pedir para ele vir aqui, bater um papo com vocês, eu sempre bato muito nessa tecla, pessoal, procurem especialistas, não vão em cima de quem realmente tem propriedade para te dar o aconselhamento, não fica, ah, vou me aconselhar com o meu vizinho, com o meu pastor, com o padre, com o meu tio, não. Procurem especialistas, a pessoa que vive disso, a pessoa que já é experimentada no mercado, então por isso eu conversei lá com o Emerson, o Gabi vai lá conversar com ele, eu acho que ele vai poder trazer muita informação embasada para vocês e tirar as inúmeras dúvidas, né, Gabi? Tem aí questão de abertura de empresa, que tipo de empresa é melhor, quando que eu tenho que declarar imposto de renda, quando que eu não tenho, se eu declarar no Brasil, qual vai ser a minha tributação aqui, é pela diferença, é por tudo que eu ganho, então o Emerson é a pessoa mais adequada para tirar todas essas dúvidas de vocês. É isso aí, então agora bora lá bater um papo com ele. Agora sim, estou aqui com o Emerson, contador aqui de Orlando, e Emerson, vamos tranquilizar o pessoal, e explicar para eles quais são os principais impostos aqui dos Estados Unidos que um brasileiro tem que ficar de olho na hora que ele vem morar aqui. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, tá, Gabi? Tudo estou falando, muito obrigado por poder levar conteúdo de valor para a nossa comunidade. Bom, perguntas que eu recebo todos os dias aqui no escritório, como que funciona o imposto de renda nos Estados Unidos? Que sopa de letrinha é essa, né? Primeira coisa que a gente precisa avaliar, o status, a residência fiscal do contribuinte. Essa pessoa que está mudando para os Estados Unidos, ela vai viver nos Estados Unidos de fato? Ela pretende residir aqui nos Estados Unidos? Ela está vindo com o visto de estudante? Então a primeira pergunta que eu faço é, qual status migratório você espera ter? A partir daí, a gente tem que avaliar o seguinte, nós temos duas formas de caracterizar residência fiscal aqui nos Estados Unidos, tá? A primeira, nós chamamos de Green Card Test, que é o teste do Green Card. Então se você recebe o seu Green Card, a partir daquele momento, daquela data, você é residente fiscal nos Estados Unidos, tá? O segundo teste chama-se Substantial Presence Test, que é o teste de presença, que diz o seguinte, se você fica nos Estados Unidos mais que 183 dias nos últimos três anos, e existe uma fraçãozinha que é um sexto do terceiro ano, um terço do segundo, e 100% dos dias correntes aqui nos Estados Unidos, você também se torna residente fiscal aqui nos Estados Unidos. E o que que muda com tudo isso? É a pergunta que o pessoal fala, irmão, assim, e agora? O que que eu faço, né? Quando você se torna residente fiscal aqui nos Estados Unidos, a sua renda, ela é informada aqui nos Estados Unidos de forma global. Nós chamamos de World Wide Income. Então toda renda global precisa ser informada aqui nos Estados Unidos. Informar a renda aqui não quer dizer que você será bitributado, que é outra pergunta, galera. É, o pessoal tem muita dúvida. Vou pagar imposto de novo? Na verdade, não, tá? Se tratando de Brasil e Estados Unidos, existe um acordo de reciprocidade tributária, onde o que pagamos nos Estados Unidos abate-se no Brasil, e o que se paga no Brasil abate-se nos Estados Unidos. Então não existe bitributação. O que acontece é, as tabelas de tributo são diferentes. Então no Brasil você tem uma tabela que vai, se não me engano, até 27,5%, aqui vai de 10% a 37%. Então pode ser que existam complementos que precisam ser feitos. Mas bitributação, pessoal, não existe, tá? E aí tem uns detalhezinhos que, claro, é técnico, né? A gente sempre fala que quando pensa-se em emigrar, e aí a Leão Grupo tá aí pra isso, né? Precisamos sim discutir a questão tributária, falarmos de como que é a sua renda no Brasil, se é dividendo, se é prolabora, porque cada tipo, fonte de renda é entendida de forma diferente aqui nos Estados Unidos, tá? Então, basicamente é isso, não existe bitributação, mas eu altamente sugiro que faça-se uma consulta com o contador licenciado pra poder explicar pra vocês um pouquinho do tax planning, que é realmente um planejamento tributário no seu processo emigratório, e para que vocês, amigos, ouvintes, não tenham surpresas tributárias, porque é muito comum, tá? Gabi, eu recebo sempre, tá? O pessoal fala, ah, porque eu fui, fiz... Eu mesmo fiz meu processo emigratório, por exemplo, não consultou a Leão Grupo, né? E não tem informação, não tem informações corretas, né? Porque muito se fala aí fora, mas pouco se pratica. Então, é um ponto muito importante, atente-se pra isso, eu e a I-Connect, que é disposição pra ajudá-los em toda essa etapa da vida de vocês. E mais uma perguntinha, como é que funciona essa questão de formulário? E no papel, como é que funciona essa parte da declaração do imposto de renda aqui? Ah, aqui nós temos algumas diferenciações pra quem é residente e pra quem é não residente, tá? Todos os impostos são enviados eletronicamente, tá? Então, existe a forma papel também, que em alguns casos é necessário, quando a pessoa não possui ITIN, que eu vou explicar um pouquinho do que é, mas geralmente é o formulário 1040, é o formulário para quem é residente, e 1040NR, que é non-resident, é para quem é não residente. Então, é enviado pra receita eletronicamente, a tax season, inclusive, está acontecendo agora, estamos transmitindo impostos pra vocês, vou até falar dos prazos, tá, Gata? Aproveitar o nosso vídeo. Pode falar, pode falar. Este ano, 2022, o prazo do imposto de renda residente é até abril 15, e o não residente até junho 15, tá? O único ponto de observação é, se você tem algum tax do, algum imposto a pagar, o seu prazo não residente também vira 15 de abril. Então, eu costumo dizer que é 15 de abril, fica mais fácil pra todo mundo entender, e cumprir as obrigações fiscais aqui, tá bom? Legal. Então, vamos explicar um pouquinho pro pessoal o que é esse ITIN. Ah, legal, legal. O ITIN é o Individual Taxpayer Identification Number, tá? Então, é ITIN, que é o número de identificação fiscal para o não residente, tá? Para o estrangeiro. Costumamos dizer que ele se assemelha ao CPF do estrangeiro, tá? Nós temos dois números de identificação fiscal aqui no país. O Social Security, que é o CPF do residente, e o ITIN Number, que é o número de identificação fiscal para fins tributários. Ele foi criado nos primórdios para fins de tributos. Então, o não residente, ele declara o seu imposto de renda no seu ITIN. É a forma do IRS, que é a Resta Federal Americana, identificar o não residente. Legal. Mas o ITIN, Gabi, ativo de formação também, ele tem algumas outras finalidades. Ele pode ser utilizado também em benefício no sentido de... Ele foi criado para fins de taxa. É isso que tem que estar muito claro. Fins de taxa e operações fiscais. Porém, o ITIN te permite pontuar no seu credit score. Legal. Eu acho que é uma pergunta muito recorrente que eu tenho no escritório também, tá? Como que eu faço para construir o meu credit score aqui nos Estados Unidos? E é exatamente o próximo vídeo que vocês vão ver. Gravei um pouquinho com o Léo, vou gravar um pouquinho aqui também com o Emerson, que a gente vai explicar qual é a importância, né? Exatamente. Porque é muito importante a gente entender um pouquinho de como funciona e como que o brasileiro começa, de fato, a construir esse crédito aqui nos Estados Unidos. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Então, ó, já vou aproveitar, agradecer ao Emerson por estar sempre aqui com a gente. Os contatos, tanto da Léo Group quanto do Emerson, do escritório de contabilidade, estão aqui na descrição. Então, o que vocês precisarem é só chamar eles. Todo mundo que fala português, né? Todo mundo fala português. Então, não precisa se preocupar quanto a isso. E a gente se vê na semana que vem com um vídeo sobre crédito. Muito importante. Conto com vocês. Se inscreve aí no canal. Um beijo e tchau, tchau. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho